O Evangelho, a Vossa Igreja, fortalece o vínculo da unidade entre os fiéis, leigos e os pastores do Vosso povo, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Piscuócio, com os seus auxiliares, e os Piscuícios do mundo inteiro, para que o Vosso povo, este mundo de nacerar o Piscuócio, que Deus brilhe como sinal profético de unidade e de paz. O Evangelho, a Vossa Igreja, fortalece o vínculo da unidade entre os fiéis, leigos e os pastores do Vosso povo. O Evangelho, a Vossa Igreja, fortalece o vínculo da unidade entre os fiéis, leigos e os pastores do Vosso povo,